Jesus falou a seus discípulos, E de ao mundo anunciar tudo o que está escrito No livro que em tuas mãos está No livro que em tuas mãos está Milhões e milhões estão clamando Ninguém vem aqui nos explicar Para onde Jesus está chamando E dizendo que a todos querem salvar E dizendo que a todos querem salvar Ó tu, meu irmão, o que estás fazendo? Já falaste o evangelho ao teu vizinho Sem perdão teu amigo está morrendo Jesus não quer te levar sozinho Jesus não quer te levar sozinho Tanta gente preocupada com dinheiro Numa vida de prazer no coração Multidões no Brasil, no estrangeiro Vão pra eternidade sem salvação Vão pra eternidade sem salvação E de anunciar, e de anunciar E de o evangelho aduncia E de anunciar, e de anunciar E de o evangelho aduncia E de anunciar, e de anunciar, e de o efugênio anunciar. Ser cristão significa viver uma vida de submissão. É ter Jesus no pensamento, a todo momento em comunhão. Ser cristão ao ler ou folgar, ou no trabalhar, é viver com Jesus. No colégio, na igreja, em casa, o crente onde passa é uma luz. Meu dever, como cristão, é amar a meu irmão de coração. E que entre nós não haja conflito, porque Jesus Cristo nos dá compreensão. Ser cristão é amar a Cristo, saber que Ele vive pertinho de nós. Nos dando conforto, bênção abundante, e a todo instante ouve nossa voz. Ser cristão é um filho escolhido, viver sem perigo nas mãos do Senhor. Só em Deus Ele encontra refúgio, e um forte escudo é o Salvador. Meu dever, como cristão, é amar a meu irmão de coração. E entre nós não haja conflito, porque Jesus Cristo nos dá compreensão. A CIDADE NO BRASIÁN A CIDADE NO BRASIÁN Numa orgia nefanda, o rebelde Belsazar Com os grandes do seu reino, todos eles a folgar Com espanto pararam, quando o rei estremeceu Na parede a mão divina, escrevendo apareceu Na parede a mão de Deus Na parede a mão de Deus Vê qual seja a tua sorte, a tua vida ou morte Na parede escreve a mão de Deus No palácio os vestidos nobres não souberam ler Tão escrita na parede, logo o rei todo a tremer Me mandou, bem depressa, o cativo Daniel Que deu escrito na parede, deu a tradução fiel Na parede a mão de Deus Na parede a mão de Deus Vê qual seja a tua sorte, a tua vida ou morte Na parede escreve a mão de Deus Tua vida ou amigo, nesta hora escrita está O registro dos teus atos, Deus no céu escreve já Que Jesus, pois te passa a tal escrita Para compreender, quem havendo tempo possa Tua graça receber Na parede a mão de Deus Na parede a mão de Deus Vê qual seja a tua sorte, a tua vida ou morte Na parede escreve a mão de Deus Jesus deixou Tiago, Pedro e João Foi orar no Getsemane, pelo alma em aflição Oh, quanta angústia ele sofreu por mim Enquanto seus apóstolos dormiam O Senhor suava sangue no jardim Jesus de joelhos ao Pai assim suplicou Meu Pai, se é possível Faça de mim tanta dor E apareceu o anjo do céu Ele confortou na grande agonia Aliviando a dor e a angústia cruel Outra vez Jesus orou Convencido, então ficou E sem esse sacrifício Não podia haver salvação E aguardou um momento profício Pra encerrar a sua missão Não pode haver salvação Dirijo a ti, Jesus, minha oração, a ti que tudo vês no coração. Eu venho te adorar, tua graça suplicar. Oh, vem me abençoar, vem já, meu Deus. Dirijo a ti, Jesus, minha oração. Do mal que pratiquei a confissão. Sendo, ó meu Senhor, profício ao pecador, concede em teu amor pleno perdão. Escuta, meu Jesus, esta oração. Que humilde faço a ti com gratidão. Tu és meu mediador, meu rei salvador. Possa eu em teu amor sempre viver. Possa eu em teu amor. Possa eu em teu amor. Dinheiro, amigos e bens em um minuto. Possa eu em teu amor. A alegria é permanente com os anjos entoando um santo coro. Possa eu em teu amor. Aquele que perderá a vida por amor de Jesus. Possa eu em teu amor. Acha lá. Aquele que ama a vida. E acha que faz tudo. E acha que faz tudo. Perdei lá. No céu. No céu tudo é diferente. Lá não há dor e nem choro. A alegria. A alegria é permanente com os anjos entoando um santo coro. A alegria é permanente com os anjos entoando um santo coro. Quando o fim de Deus sobre as nuvens com grande glória e a trombeta soar. Portanto, a alegria. Subirão para o gozo do além. Os escogidos. Ao rei contemplar. No céu tudo é diferente. Lá não há dor e nem choro. A alegria é permanente. A alegria é permanente com os anjos entoando. E com os anjos entoando o Santo Coro No céu tudo é diferente, lá não há dor e nem choro A alegria é permanente com os anjos entoando O Santo Coro, O Santo Coro Tanto tempo vaguei sem Jesus, sem ter o brilho dessa luz Sem saber que o meu Senhor morreu por mim, um pecador Nunca mais eu deixarei, para o mundo jamais voltarei Jubiloso sigo cantando, a todo momento a Jesus exaltando Jubiloso sigo cantando, a todo momento a Jesus exaltando A alegria que eu senti em minha vida Nunca mais eu deixarei, para o mundo jamais voltarei Pois voltarei jubiloso sigo cantando, a todo momento a Jesus exaltando O sigo cantando, a todo momento a Jesus exaltando A alegria que eu não estarei, para o mundo jamais voltarei Esta vida passa, meu amigo Mas na outra encontrarás abrigo Se pedires a Deus o teu perdão De Jesus terás a salvação E consolo, descanso e tua paz Deste mundo não te lembres mais Com os remidos unidos em amor No céu, junto ao meio do Salvador Música Em aflição, oprimido está o teu coração O pecado quer te devorar Jesus hoje quer te libertar E dá consolo, descanso e tua paz Deste mundo não te lembres mais Com os remidos unidos em amor No céu, junto ao meio do Salvador O pecador A perecer E Jesus Cristo quer salvar Seu sangue Deus vai requerer Da minha mão se eu não pregar Oh crente salvo por Jesus O mundo jaz na escuridão Vai aos perdidos, mostra a luz Diz que Jesus dá salvação Oh crente salvo por Jesus O mundo jaz na escuridão O mundo jaz na escuridão Vai aos perdidos, mostra a luz Diz que Jesus dá salvação Música Música Tal qual o vento assolador Assim as flores da ilusão Assim as flores da ilusão Que mata e causa de sabor Levando a dissipação Assim é o homem Que um viajou Que arrebatado pelo ador Cai nos laços da tentação Cai nos laços da tentação Música Desperta e foge Que o pecador Não cuide as flores da ilusão Foi o rei da morte Que as plantou Pra destruir teu coração De lei de santo e eternal É bem de glória imortal Jesus nos dá Jesus nos dá Jesus nos dá Uma promoção Jesus nos dá Uma promoção Música Inserte a estrada A caminhar Na negra noite Da ilusão Jesus é a luz Que vem brilhar Dando segura A direção Demanda Senda dos céus Trilha de espinhos Os mais de Deus Que nos conduz A salvação Que nos conduz A salvação A salvação A salvação A salvação Afinal Doisão O meu Senhor Com alegria Graças te dou Pelo sol Que me aquece Pelo ar que respiro E o céu tão azul Que o meu ser em bebez Graças te dou, meu Jesus, pela morte de cruz por mim A ti rendo graças com ardor, pelo imenso amor que jamais se afasta de mim Graças te dou, pela perseverança, pela esperança de um dia viver junto ao meu Salvador Graças te dou, meu Jesus, pela morte de cruz por mim A ti rendo graças com ardor, pelo imenso amor que jamais se afasta de mim Graças te dou, pela perseverança, pela esperança de um dia viver junto ao meu Salvador 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 A JANRA A CATELE Outro nome já me salvou Sorrindo, pode salvar Sorrindo, pode salvar O que fazer? Outro nome já me salvou Amigo, eu vivia no mundo Num sofrer profundo E a tribulação Sem paz, sem Deus, sem guarida Em desarmonia com a salvação Um dia encontrei um crente E me fez ciente a mensagem da cruz Aceitei o sacrifício de Cristo E hoje prossigo andando na luz Sorrindo, pode salvar Sorrindo, pode salvar Sorrindo, pode salvar E o outro nome já me salvou Sorrindo, pode salvar Sorrindo, pode salvar Sorrindo, pode salvar Só Cristo é o Salvador Foi quem derramou Seu sangue na cruz Nenhum outro nome é dado Que tire o pecado E conduza na luz Por Cristo salvo estou E o seu amor Vou anunciar É o caminho, verdade e a vida É o melhor amigo que eu posso contar Sorrindo, pode salvar Sorrindo, pode salvar Sorrindo, pode salvar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL